Nesse vídeo eu vou te mostrar técnicas para você evitar ser limitado nas casas de apostas. Fala meus bruxos, tudo certo com vocês? Léo Freitas aqui e nesse vídeo eu vou trazer para vocês técnicas para vocês estarem utilizando para evitarem ser limitados dentro de casas de apostas, tá? Principalmente Vete365, Betano, casas de apostas com grandes nomes aí que tem o costume de limitar usuários lucrativos e outros tipos de usuários que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então se você já gostou da ideia, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo aí dentro do meu canal, beleza? Tenho certeza que vai agregar muito valor aí nos meus vídeos para você, esse é o intuito. Então senta aí o like sem dó, tenho certeza que não vai cair o seu dedo e os seus resultados ainda vão melhorar no treino esportivo, beleza? Agora vamos lá para as dicas para vocês evitarem serem limitados nas casas de apostas. E bom pessoal, antes de eu explicar para vocês como evitarem ser limitado eu preciso que vocês entendam o motivo da maioria das vezes que vocês são limitados. Primeiro motivo, as pessoas começam a ganhar muito e a casa limita, certo? É um motivo que todo mundo conhece, mas às vezes tem muita gente que toma uma limitação que nem sabe o motivo, que não é de fato porque ela só ganha, porque ela é muito vitoriosa. Não, às vezes é porque a casa de apostas ela é pequena. Ah Léo, como assim? Existe uma coisa dentro da casa de apostas que se chama liquidez, tá? Liquidez. O que seria liquidez? É a quantidade de dinheiro envolvido dentro da casa de apostas, dentro daquela aposta, dentro daquela competição, dentro daquela partida. Então para vocês entenderem, eu sempre indico casas que já são conhecidas, que já são grandes no mundo inteiro, como Betano, Betfair, Bet365. Estou estudando outras, vou trazer outros vídeos para vocês sobre outras casas que já tem tempo também e já são conhecidas pelo mundo todo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês têm que buscar casas de apostas que já tem nome no mercado, já são renomadas, já tem diversos usuários espalhados pelo mundo. Por quê? A liquidez dessa casa de apostas ela é bem grande. O que é a liquidez? É a quantidade de dinheiro envolvido. Por exemplo, num jogo lá de Champions League, a quantidade de pessoas apostando naquela competição é extremamente grande. Existem usuários europeus, brasileiros, de diversos países que estão apostando naquela competição. Então envolve dinheiro em dólar, dinheiro em euro, em libra, em real. Então a liquidez daquele campeonato é muito maior do que a liquidez de um campeonato que você vai apostar, por exemplo, em série C, série B. Porque a maioria dos usuários são brasileiros, então ali tem um limite em real que está sendo operado dentro daquela competição. Então vocês entenderem que a liquidez faz completamente diferença na limitação de vocês é muito importante. Agora, o que a gente pode fazer além de operar já em grandes casas, como por exemplo a Bet365, que é uma casa que limita bastante. Aí já não é mais um motivo de liquidez. Beleza? Eu vou explicar os motivos e o que você pode fazer para evitar tomar limitação dentro dessas casas de apostas. Primeiro passo foi o que eu citei agora há pouco. Aposte em ligas com grandes nomes, tá? Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Mundial Interclubes. Campeonatos de série B, tudo bem, não tem problema nenhum. Já tem uma certa liquidez. Campeonatos Europeus, show de bola. Outras ligas também de outros países que são de primeira divisão. Turquia, Tunísia, não tem problema você operar. Vai ter uma liquidez para você estar utilizando dentro dessas competições. Mas o primeiro passo é você já compreender isso e começar a buscar competições que já têm um renome, que já têm grande quantidade de usuários apostando e operando naquelas competições. Segunda dica de ouro, opere em diversos mercados, beleza? Não fica só em um mercado. Ah, eu opero só escanteio, só um tipo de operação. Não, diversifique, gire ali a sua conta dentro da casa de apostas, beleza? Tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Opera em escanteio, daí também opera em gols. Opera em uma competição lá na Europa, também opere em uma competição no Campeonato Brasileiro. Girar a sua conta e operar em vários mercados vai te ajudar também a prolongar a sua vida útil aí da sua conta e evitar tomar uma limitação muito cedo. Outra dica importante também é comece com um capital inicial pequeno, beleza? Ou se você quiser começar grandão, com 5 mil, 10 mil reais, 15 mil reais, 20, 30 mil reais, faça pequenos depósitos. Dissolva esse valor total e vá fazendo pequenos depósitos, colocando pouco capital em cada depósito. Não vai colocar, por exemplo, 30 mil direto na sua banca que já vai mandar um sinal para a casa de apostas que ela já vai ficar de olho em você, beleza? Então comece com um capital inicial pequeno ou então dissolva aí o valor e faça vários depósitos para a casa de apostas não criar esse alerta aí contra você, beleza? E por último, mas não menos importante, é uma dica que também vai te ajudar. Não opere sempre com o mesmo valor. Por exemplo, eu costumo operar com valor fixo, só que eu não faço sempre, por exemplo, eu não coloco sempre 200 reais, sempre 300 reais, um valor fixo ali toda hora. Às vezes eu coloco 205, depois eu coloco 210, depois eu coloco 190, 185, sempre próximo do meu valor fixo. Mas evite ficar sempre colocando o mesmo valor. Ou então ficar, por exemplo, 10 dias colocando o mesmo valor. Aí sua bancada é uma crescida, você já regula a sua stake normal e agora vai para 210. Aí você vai lá e faz toda a entrada com 210. Daqui a pouco você já começa a fazer com 220. Aí você toma um prejuízo, você volta ali para 200. Então ficar girando o valor fixo também vai te ajudar. Porque a casa de apostas, ela presta muita atenção em, por exemplo, quem fica sempre fazendo a mesma operação, 500 reais, 500 reais, 500 reais, 500 reais. Ela pode achar que é robô, ela pode achar que é sistema, então ela pode já criar um alerta contra você e te limitar mais cedo, beleza? Então tenho certeza que você utilizando essas estratégias já vai fazer com que a sua vida útil dentro da casa de apostas dure mais. E outra dica também importante é você ter várias contas em diversas casas de apostas. Não fica sempre, único e exclusivamente, dependendo de uma só. Diversifica e tenha várias casas de apostas, beleza? Até porque, às vezes, uma odd vai estar melhor que na outra casa, então você, às vezes, se você já tem conta lá, você já tem um capital postado naquela outra casa, a odd vai estar melhor, você pode pegar a operação naquela casa ao invés de uma só, beleza? Então você não fica limitado a isso também, beleza? E caso você tome limitação, pegue o CPF de outra pessoa de confiança, da sua família, do seu tio, da sua tia, da sua irmã, da sua mãe, e aí você continua operando também dentro daquela casa de apostas. Mas é muito importante você seguir esse passo a passo para você não chegar já, acabou de adquirir a conta, botar um capital alto ali, que aí você vai tomar a limitação muito cedo, beleza? Ah, Léo, tem como não ser limitado? Não, aí existem algumas casas de apostas que você não é limitado, e eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui, tá? Então assiste esse vídeo, que essas casas de apostas aqui, elas não limitam o usuário, beleza? Então se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, eu vou ficar chateado contigo, então deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação, beleza? Tamo junto, meus bruxos, espero ter ajudado vocês, é nóis!